O programa a seguir tem classificação indicativa livre. Olá, seja bem-vindo ao FPR Notícias. Acompanhe agora com a gente as informações da Universidade Federal do Paraná. A turma do curso de Engenharia Florestal, que se formou em 1993, comemorou o Jubileu de Prata na última sexta-feira. Essa turma de Engenharia Florestal se formou em 30 de março de 1993. De lá para cá, muitas coisas mudaram, mas o sentimento da alegria no momento da formatura permaneceu. Tanto que o reencontro, 25 anos depois, teve direito à festa e solenidade na UFPR, com a comemoração do Jubileu de Prata. A solenidade foi no auditório do Centro de Ciências Florestais da Madeira e contou com a presença de 14 integrantes da turma de 93. O engenheiro Julio Skalski teve a oportunidade de ser porta-voz da turma mais uma vez, agora um quarto de século depois. Preparar novamente essa fala para uma turma é uma baita de uma honra. Mas são tantas coisas que a gente poderia conversar, poderia comentar, que acaba sendo até de longo e inapropriado o momento. O mais legal mesmo é dar um alô para o pessoal, um abraço, sentir o que o coração está querendo falar mesmo, porque cada um vai lembrar no seu íntimo, como foi o seu caminho, e cada um vai querer também contar a sua própria história de vida. A vice-reitora da Universidade, Graciela Bolzon, esteve presente no evento representando a reitoria. Para ela, o momento foi duplamente especial. Primeiro por ser engenheira florestal, e segundo por ter dado aula para essa turma. Como vice-reitora, mulher, e fazendo esta cerimônia, é muito gratificante, muito emocionante, e ver os professores antigos, professores que foram ícones, e que são ícones da engenharia florestal no país e no mundo. A turma nunca havia se reunido novamente depois da formatura, então ficou com o professor Nilton José Souza, que também comemora os 25 anos de formado, a função de contatar os colegas de classe e organizar o jubileu. A ideia de organizar isso veio com o passar dos anos, que a gente vem pensando nisso, reunir a turma, reunir a turma, e aí isso coincidiu com o fato da Universidade tendo o cerimonial, essa possibilidade. Então a gente aproveitou esse oferecimento, na verdade, que a Universidade nos faz, e comecei a contatar as pessoas, o que vocês acham de fazer, alguns, os poucos que eu tinha contato mais direto, e resolvemos fazer isso. Dá um pouco de trabalho, mas no final é satisfatório ver as pessoas de novo, reencontrar, isso é uma coisa muito boa, uma grande satisfação. As bancas de validação dos concorrentes às cotas do vestibular 2018-2019 já estão acontecendo. Elas começaram na última segunda, dia 24, e vão até o dia 11 de outubro em Curitiba e nos campos avançados. A presença dos candidatos que concorrem pelas vagas reservadas para pessoas com deficiência, negros e indígenas, é obrigatória. São 1.976 concorrentes por essas vagas nesse processo seletivo. Os candidatos podem conferir o dia e o horário da sua banca pelo site do Núcleo de Concursos da UFPR, unc.ufpr.br. As redes sociais se tornaram uma importante forma de comunicação para a sociedade. Diante disso, várias marcas e instituições buscam interagir com os usuários dessas redes. Aqui na universidade, nossas redes sociais são um sucesso. De acordo com o Facebook University Rank em 2018, a UFPR é a universidade brasileira com maior popularidade no Facebook. O levantamento traz universidades do mundo todo, levando em conta todas as brasileiras, inclusive as privadas, a UFPR ficou na sétima posição. Então, eu fico muito feliz porque esse é um trabalho que começou faz quatro anos, é um trabalho que eu faço sozinha, né? E é um trabalho que começou de formiguinha, sendo construído aos poucos. A página tinha apenas 20 mil curtidas e hoje tem mais de 200 mil. Então, é um reconhecimento muito grande que, para mim, como profissional, me deixa extremamente feliz. Quando o ranking foi elaborado, a página contava com cerca de 214 mil curtidas. Mas, atualmente, esse número já passa de 215 mil. O segundo lugar foi ocupado pela Universidade Federal do Pará, com 189 mil curtidas. Um alcance bem amplo para a UFPR. Juliana Pinheiro, responsável pelo trabalho nas redes, explica como o tom de comunicação da UFPR funciona. Todo o alcance da página do Facebook e da UFPR desde o início, né? Há quatro anos atrás, é 100% orgânica, o que significa que não tem investimento de um real em nenhum post. E isso torna ainda mais relevante, né? A posição da UFPR nesse ranking como a primeira federal do Brasil em engajamento online, em popularidade nas redes sociais. Desde 2016, a Universidade mantém a liderança no Facebook. Em 2017, um levantamento realizado pelo jornalista Cristiano Alvarenga já havia atestado a Universidade como líder de audiência na rede social. Novamente, com a Universidade Federal do Pará ficando em segundo lugar. Isso mostra que a gente está no caminho certo, né? Eu acho que, mais do que ser a universidade mais popular das redes sociais, essencialmente do Facebook, a gente cumpre o nosso papel, que é informar, que é prestar serviço, que é dialogar com a comunidade, né? A gente está no caminho certo e eu espero que a gente continue alcançando a primeira posição nos próximos ranks também. Setembro é o mês de prevenção ao suicídio. Aqui na UFPR, estão acontecendo palestras durante todo o mês. E nessa terça-feira, dia 25, serão realizadas três palestras sobre suicídio entre jovens e adolescentes. O evento é organizado pelo Departamento de Psiquiatria do Setor de Ciência da Saúde. E pelo Serviço de Psiquiatria do Hospital de Clínicas da UFPR. Os temas retratados nas conversas serão suicídio, depressão, dependência química e doença mental na escola. As palestras serão no auditório do Setor de Ciências da Saúde, às 19h. A entrada é gratuita. Um acordo internacional, assinado na última semana, vai possibilitar um intercâmbio de professores e alunos de terapia ocupacional da UFPR. A UFPR e a Escola Superior de Saúde do Alcoitão, cidade no sul de Portugal, assinaram um acordo de cooperação na quinta-feira passada. O objetivo é promover a troca de conhecimentos na área de terapia ocupacional. Será possível o intercâmbio de docentes, estudantes de graduação e pós, entre as instituições, com a possibilidade de dupla titulação. O acordo foi possível através dos esforços da Agência UFPR Internacional e foi celebrado entre o reitor Ricardo Marcelo Fonseca e o reitor da instituição portuguesa, Rui Paulo Soares Ribeiro. A UFPR também recebeu, na semana passada, a visita de José Castilho Marques Neto, responsável pela criação da lei que estabelece estratégias para promover a leitura, a escrita, a literatura e as bibliotecas públicas brasileiras. A Lei nº 13.696, chamada de Lei Castilho, foi aprovada em julho desse ano e ela prevê a criação de um Plano Nacional do Livro e Leitura, na qual a UFPR irá participar na elaboração de ações que se encaixam nos quatro eixos de atuação, que são a democratização do acesso ao livro e à leitura, a formação de mediadores de leitura, a valorização do aspecto simbólico do livro e o apoio à economia do livro. Bom, só corrigindo uma informação, as palestras vão ocorrer dia 25 às 19 horas. E o UFPR Notícias dessa semana está terminando. Lembrando que você pode rever esse e outros programas da TV no nosso site e nas nossas redes sociais. Você também acompanha o jornal pelo YouTube. Obrigada pela sua companhia e até a próxima! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho